Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Keila Leon e hoje eu tô aqui para falar com você que você precisa parar de se maltratar. Isso mesmo! Sabe, gente, às vezes o maior carrasco na nossa vida somos nós. Não é outra pessoa. Olha, às vezes nós gostamos de culpar outras pessoas por algo que somos nós que estamos fazendo em nossa vida. Vou dar uma dica. Você precisa entender que você não precisa ter medo de não querer algo. Você não quer, ah, mas para agradar, fulano, ciclano, beltrano, eu vou. Eu não quero ir nesse evento, eu tô tão cansada. Ah, mas eu tenho que agradar aquela minha amiga, eu tenho que agradar aquele meu parente, eu tenho que agradar aquela pessoa. Não! Você não tem que agradar. Quem gosta de você, respeita você. Quem gosta de você, gosta de você como você é e entende você. Mas se a pessoa for fazer chantagem, se a pessoa for tentar fazer com que você entre em uma via tóxica de chantagem, de brincadeiras emocionais, cai fora. Agora, você tem todo o direito de não estar afim de ir a um lugar, de ir a uma pessoa, de ficar com a pessoa. Tem gente que sai ficando com pessoas para agradar outras pessoas. O que é isso? Seu corpo é teu templo. Não é qualquer um que pode ter o privilégio de tocar nele, de estar nele. Ficar para agradar. O que é isso? Isso não existe. A gente não pode perder tempo fazendo o que não gosta. A vida é maravilhosa. A vida é única. A vida é linda. Temos pouco tempo livre nessa vida. Muitas vezes nós estamos envolvidos com trabalho, estamos envolvidos com família. Então, nós temos que fazer o que gostamos. Entenda que você precisa ser livre nessa vida. Fique na horizontal, minha gente. Viva uma vida em que você se sente em perfeita harmonia com quem você é, com o que você gosta. Sabe? Exercite-se, leia, corra, durma, mas faça o que te faz feliz. Faça tudo o que te faz feliz. Tá? Das pequenas, as maiores coisas. Eu costumo contar que tudo ao meu redor me traz alegria. Olha, eu estou com um copinho aqui que eu gosto de tomar chá. Olha a tampinha. Eu tinha um copo branco. O meu branco quebrou, agora eu estou usando laranja. Eu amava ver o branco com o rosinha. Mas olha, a tampinha de gatinha. Isso me dá uma alegria. Toda hora que eu olho para essa tampinha, eu acho ela fofa. E isso me dá um prazer. Minha caneta me dá prazer. Meu marcador de texto. Minha borracha. Então, pequenos detalhes. Pequenas coisas que te circundam. Precisa te trazer alegria. Eu tenho prazer quando eu olho para minhas unhas. Estão bem feitas. Pequenas coisas me trazem prazer. Harmonia. Alegria. E essas pequenas coisas precisam cercar a sua vida. Tudo bem dizer não. Tudo bem não querer. Tudo bem não estar afim. Tudo bem não querer agradar uma outra pessoa. Ah, mas eu quero fazer isso. Então, você quer. Né? Se você quer, tudo bem querer. Entenda que você precisa parar de se maltratar. Fazer o que você gosta. Se respeitar. Quando você se respeita, as pessoas ao seu redor aprendem a te respeitar também. Pegou a visão? Então, ó. Beijo da professora. E até amanhã. Deixa um like aí. E lembre-se sempre. Você nasceu pra ser feliz. Tchau. Tchau.